Oi gatona, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem bacana, porque eu sei que vocês gostam muito de brilho por aqui. E recentemente, faz o que? Uma ou duas semanas que eu recebi uma novidade que me deixou muito feliz, porque eu fico muito feliz em ver as conquistas das minhas amigas, das minhas colegas de trabalho. E a minha amiga Natália Capelo, a Nath Capelo, famosa Nath Capelo, maquiadora incrível de Minas Gerais. Ó, sério, pra quem não conhece, eu vou deixar o link aqui, porque tem que conhecer, referência no mercado de maquiadoras. Ela lançou a sua própria linha de glitters. Gente, imagina, o que é pra uma maquiadora lançar a sua própria linha de maquiagem, né? A Nath lançou sua linha de glitters, assim, uma mais bonita do que o outro, uma babada do que o outro. E assim, gente, eu resolvi fazer um vídeo pra mostrar esses glitters pra vocês, primeiro porque lá nas redes sociais vocês me pediram bastante. Eu mostrei eles no Snapchat, mas como eu sei que não é todo mundo que tem Snapchat, né? Eu achei bacana mostrar em vídeo, até porque a qualidade da imagem ficaria bem melhor mostrado em vídeo e em foto também, que vão ter fotos lá no blog. Então, esse é o potinho do glitter da Nath. São todos assim. A numeração vem atrás, ok? Ó, aqui, ó. A numeração vem atrás, vem o nome dela. E a numeração, esse daqui é o 70, que eu tô mostrando como exemplo pra vocês. Então, começa do 5 e vai até o 70. Em relação aos potinhos de fração dos da MAC, ó, o pote é bem maior e com certeza vem mais. Agora eu não lembro quanto vem aqui nesses potinhos de fração dos da MAC, tá? Mas, ó, 2 gramas, vem bastante. Ele vem com aquele dosador, aquele furinho, pra não ficar tudo solto. A Nath, ela apresentou a Glitters com o mesmo aspecto, textura e visual dos Reflects da MAC, o que é muito bacana, né? Nossa, lindo. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. Tem esses mais grossinhos, que são mais babado, barulho e confusão, mas eles ainda são mais finos do que os da linha 3D da MAC. Então, eles são até mais fáceis de grudar, de fixar. Eu vou deixar o contato da Nath, é só entrar em contato com ela pelo Instagram, vou deixar o Insta dela, que ela passa o WhatsApp e ela já troca ideia com vocês em relação aos Glitters, ok? E é isso, tá bom? Se vocês gostarem do vídeo, aquele joinha pra mim, aquele gostei. E bora lá conhecer os Glitters, né? Porque não só é um só, são 15 os Glitters da Nath Capello. Bom, gente, então vamos começar com o número 5. O número 5, como vocês podem ver, é um azulado com reflexos mais verde-água. Ele é lindo pra quem gosta desse negócio, tipo, sereístico, né? Bem Bruna Tavares. Ele é lindo, maravilhoso e bem diferente, né? Não tinha visto nenhum assim no estilo no mercado ainda. Esse é o número 10, o número 10 é super fofo, eu diria que ele é meio, tipo, pra noiva, tá? Porque ele é um glitter rosinha, mas é um rosinha bem simpático, bem neutro, com reflexos dourados. Nossa, eu tô louca pra usar esse, ele é muito meigo, esse glitter. Pra quem gosta de meiguice, esse é o glitter. O número 15 já é um... se comporta como um pigmento, tá? Ele lembra um pouco aquele pigmento da NYX que eu uso, sabe? O nude. Só que ele é um pouco mais dourado do que o nude. O nude, ele já é um pouco mais beige e esse é mais, assim, pro dourado. Mas ele é ótimo pra usar como pigmento ou iluminar abaixo da sobrancelha. Fica a dica. O número 20 já começa dos babadeiros, né? Esse é azul, é um azul maravilhindo, né, gente? É um azul, assim, céu escurão, assim. Nossa, e olha o reflexo, né, gente? Vocês estão vendo como a partícula dele é bem pequena, né? Apesar dele ser nesse estilo de glitter mais grosso, ele continua tendo uma partícula muito pequena. Esse é um dos meus favoritos. Esse é o número 25, que ele lembra bastante o Grey da MAC. Olha, gente, olha. Olha isso. Não, sério, alguém me explica o que é esse glitter, né? Lindo demais! Número 25, preferido da vida. Número 30 é um glitter preto, tá? Não tem muito mistério, mas o reflexo dele também é muito bonito, gente. A gente pensa, ah, glitter preto, né? Mas olha como ele reflete. Olha como ele reflete a luz. Reflexos lindos, maravilhosos, né? Então, é um glitter preto que é bacana de ter pra quem quiser fazer aquele olho preto bem power, bem poderoso. Número 35 já é um glitter bem diferente. Gente, ele tem esse fundo verde musgo, né? Um verde mais diferente também. Mas ele tem esses reflexos meio avermelhados, assim, alaranjados. Ele é super diferente. Muito bonito pessoalmente, tá? Não descarte ele da lista. O 40, desculpa, ele também tem essa mesma pegada do 35, mas ele já é mais pra um azulado, né? Ele já não é tão verde tão musgo, ele já é um verde diferente, tem reflexos mais azulados. Continua tendo um outro reflexo mais alaranjado, vermelhado, mas ele predomina um reflexo mais azulado. Ele é muito bonito, gente. Imagine fazer um olhão com esse glitter aí. O 45 já começa a linha do estilo Reflects da MAC, né? Que a gente tem o Reflects Gold, o Pearl. Então, a Nath fez nessa pegada e esse, que é o 45, ele tem esse fundo branquinho, que não fica aparente. E o Reflects é rosado, lindo, maravilhoso. O 50 também é nessa linha, nessa pegada do Reflects. Só que ele é douradão, assim. Pra quem gosta de dourado, ele tem um reflexo dourado muito bonito. Vocês vão ver, eu vou aplicar ele nos dedos. E olha como eles são finos, gente. Eles são quase um pigmento de tão finas as partículas que são. Ó, eu vou esfregar agora pra vocês verem. Ó, olha que lindo. Lindo, né? O 55 é um dos meus favoritos também, como o 25. Eu gosto de misturar o 55 com o 25, porque ele é um glitter cristal, né? Cristalzão básico. Mas ele é um dos cristais, assim, glitter cristal mais bonito que eu já vi. Um dos mais bonitos. Eu gosto muito do 22 da Bittarra. Mas esse também é muito bonito, gente. Olha, ele é muito divo. Muito bonito mesmo. O 60 também... O 60 e 65 são bem parecidos. Eles têm esse... também esse estilo Reflects. Mas esse ele reflete um pouco mais... Partículas mais roxinhas e rosadinhas, né? Ele tem esses reflexos misturados. É um duocromático, até um furta-cor mesmo, né? Reflexos mais roxinhos e rosados. Já o 65, que também tem esse mesmo estilo. O pessoal vai achar que é parecido, mas não é. Ele já puxa um pouco mais pra um roxo escuro, pro azul. Então ele... Olha, eu já misturei o 60 com 65, gente. Num olho eu fico um escândalo. Ó, mistura em glitter. Sério, mistura em glitter que é babado o que acontece aí, viu? O 70 é outro favorito meu. Que também é do estilo mais grossinho, mais babadeiro, né? Mas continua sendo uma partícula fina. E ele tem esse tom de bordô mais avermelhado. Lindo, nossa. Pra fazer um olho preto com ele, gente. Sério. Paixão eterna pelo número 70. E o 75, eu esqueci de fazer a amostrinha nele na mão, no dedo. Mas ele é meio assim, pêssego. E ele também se comporta quase como um pigmento mesmo. Mas ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Vale a pena conferir todos os glitters. Bom, meus amores. Então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação dos glitters da Nath. Pra quem já tinha visto no Snapchat, pode ver com maior nitidez aqui no YouTube. E pra quem ainda não conhecia o trabalho da Nath, e muito menos os glitters dela. Foi bacana pra vocês conhecerem mais uma opção nacional de glitters incríveis que a gente tem aí no mercado. Tá certo? Então, ó, grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.